Dicas simples para manter a boa circulação do corpo. Olha aí, ó. O sangue sai do coração e vai para o corpo inteiro, levando oxigênio e nutrientes. Depois faz o caminho de volta. Olha aí, ó. Esse processo é fundamental para a saúde? O sangue precisa estar líquido e circulando nos tubos? Olha que perguntas. Olha aí, ó. Por isso, artérias e veias não podem estar entupidas. Olha! Ficar muito tempo na mesma posição e levar uma vida sedentária são fatores de risco das disfunções na circulação sanguínea. Boa tarde. O que você acha disso aí? Porque eu li aqui na internet que chegou no Brasil um aparelho que desentope veias. O que você acha disso aí? Conta o que você acha. Zé, boa tarde. Gente, boa tarde. Isso é nada mais ou nada menos do que a grande e pequena circulação, né? Sim. São dois processos que a gente tem de circulação sanguínea. Gente, saúde é tudo. É verdade. Entupimento de veias coronárias e de artérias. É algo que está ligado a bem-estar, a saúde, a alimentação. Mas vamos começar a falar de saúde? Solta a vinheta, por favor. Vem com a Mirna. Gente, Zé Cirilo está falando aqui sobre um assunto que é de extrema necessidade nós entendermos que circulação sanguínea é base para a saúde, é base para a vida. Então, assim, entupimento de veias, essa logística toda, tudo isso está ligado a uma boa alimentação e a prática de atividade física. Não tem outra forma. Então, você precisa entender que é necessário você mudar os seus hábitos e ter os hábitos o mais saudável possível. Não é ser a louca da academia ou ser a louca da alimentação saudável, mas, assim, buscar pequenas mudanças, buscar uma grada atividade em mudanças. Eu acho que é um bom começo. Sim. Zé, esse aparelho aí, que bom. Que bom que cada vez mais... É, está chegando ao Brasil já. Para poder ajudar nesse processo de desentupimento, de saúde, de construção de saúde. E vamos falar um pouco sobre saúde, então. Eu quero dar uma dica para você sobre um produto que é incrível, que vai te ajudar na construção da tua imunidade. Eu estou falando do imunoazê. Solta, por gentileza, formulário e manipulados. MÚSICA MÚSICA Para quem ainda não conhece esse produto, para quem ainda não conhece a formulária, eu estou falando de uma empresa que tem nove anos de tradição e de resolução em produtos que vão te ajudar a construir a tua saúde. E olha que legal, eles lançaram uma promoção. Eu trouxe um videozinho bem rapidinho, para que você se conecte e saiba que a partir de hoje você está conectado em uma promoção através de um QR Code que vai aparecer na tela. Solta o vídeo da promoção da formulária, por favor. MÚSICA 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 Gente, então apareceu o QR Code, vocês têm como concorrer a R$ 400,00 em compras dentro da formulária. Olha que incrível. Já pensou você ter um voucher de compras em produtos que agregam a tua saúde? Esse é o QR Code que está na tela. Escaneia agora com a câmera do teu celular e não deixa de participar dessa promoção. Gente, eu não sei vocês, mas tudo que é brinde, que é promoção, que é desconto, eu, Amanda, adoro. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Formulária e manipulados, tá? Se precisar, entre em contato comigo através do Instagram. Amanda, estou com dúvida, como eu faço para participar? Amanda, a Mirna, oficial. Eu, com certeza, vou te direcionar para que você não perca o acesso a essa promoção. E para a gente não ficar, né, parando, assim, hoje é segunda-feira, Zé Cirila, a gente precisa conectar o público e conectar os nossos telespectadores a uma mudança de hábito. Gente, se você não está interessado em mudar de hábito, não me assiste. Eu vou ficar pegando nessa tecla contigo, eu vou ficar tentando incentivar você a mudar os hábitos da tua vida e trazer mais saúde. Teu corpo agradece, tua saúde mental agradece e, com certeza, a tua família vai agradecer, porque você vai viver mais. Então, vamos continuar falando de saúde. Eu tenho uma dica hoje incrível da Combate Suplementos. Solta o vídeo, por favor. Fala, galera. Sensação do mercado hoje. Bebida Rain, produto de alta performance, aumenta seu desempenho de treino. Aqui contém cafeína natural, BCA, coenzima Q10 e mix de vitamina. Tudo que vai aumentar a sua performance. Esse produto é fantástico. Vem aqui na Combate que você vai encontrar. Gente, então o Rain é uma bebida que vai agregar a tua saúde. Ela contém aminoácidos de caderno ramificado, que são os BCAs. Ela contém vitamina coenzima Q10. E também contém vários tipos de vitaminas que vão agregar a tua saúde. Então, uma dica legal para quem quer melhorar a performance, praticando atividade física de intensidade ou não. Às vezes você estuda e quer melhorar a sua performance. O Waze certamente vai te ajudar. E hoje é segunda-feira. Eu sou uma pessoa que eu sou adepta à prática de atividade física. Aqui todo mundo já está cansado de saber disso. Mas de acordo com a procura do público, eles têm me perguntado. Amanda, traz a sua rotina para nós. Mostra para nós como você está construindo a sua saúde. E hoje eu tenho uma dica bem simples de como você pode melhorar a sua mobilidade. Eu estou falando de saúde nos teus nervos, nos teus músculos e saúde óssea. Solta a dica que eu fiz hoje, que eu fiz na verdade no final de semana com o meu personal. Dica com o Gustavo Lima, por favor. Fala galera, vem com a mina hoje para te dar uma dica sensacional. Estou aqui, claro, com o meu personal, com o treino. E hoje nós vamos ter um treino sensacional, não é isso? Isso, vamos fazer um treino hoje de membros inferiores e vamos trazer dica para vocês, tá bom? Vem com a dica, gente. Vem cá. Se liga nessa dica, gente. Bu, dá essa dica para nós. Gente, seguinte, isso aqui é uma mini-bent, tá bom? É um acessório bem simples que a gente pode usar tanto nos treinos da academia, quanto em casa, tá? Hoje aqui com a mina a gente vai usar a mini-bent para fazer o aquecimento. Antes dela começar o treino principal dela. Para ativação de glúteo, fortalecimento de glúteo e padrão, beleza? Gente, eu trouxe essa dica porque muitas pessoas, Zé Cirilo, têm me perguntado, tanto nas redes sociais como através do WhatsApp e tudo, como é a minha logística de treino, como funciona essa questão de eu construir atividade de alta intensidade. É muito complicado eu trazer hoje, hoje a gente teve aqui o nosso querido Ribamar Galvão, ele é personal, ele pode falar com muita propriedade sobre o assunto, mas para mim é muito complicado eu trazer dicas para vocês do meu treino. Meu treino é de alta intensidade, então para você eu quero que você se conecte a mim através de exercícios simples, de repente um alongamento que vai te ajudar numa dor articular, numa dor que você tem óssea, numa dor que você pode ter até muscular, e também um exercício de mobilidade que pode agregar a tua saúde de um contexto geral. Então assim, a partir de hoje, todas as dicas que eu trouxer junto com o meu personal vão ser voltados a exercícios simples, que você pode fazer em casa, agregando um quilo de arroz ali, fazendo uma movimentação, um elástico que você tem em casa parado, até mesmo você comprar alguns acessórios que são simples e você pode construir sim uma saúde mais fácil e mais tranquila. Mas mudando um pouquinho de assunto, eu tenho outros assuntos aqui para abordar, Zé Cirilo, mas eu quero falar sobre o nosso banco digital. Não tem como eu não falar do Trevo Bank, gente. Você já abriu sua conta? Solta agora o vídeo. Gente, o Trevo Bank é o banco do Vem Com a Mirna, é o banco da Amanda. Amanda, se eu fosse você, eu acessaria agora esse QR Code. Está vindo de um cantinho aí? Direciona a câmera do teu celular para esse QR Code. Abre agora a tua conta de maneira simples, fácil, rápida, prática e melhor de tudo, gratuitamente. Então assim, entre em contato com a gente. Amanda, a Mirna Oficial, estou aqui para ajudar vocês a entrar, se conectar nessa logística de bancos digitais, porque hoje em dia, se você não tem ainda uma conta e um banco digital de qualidade como o Trevo Bank, você está para trás e você está precisando se atualizar. Então, para a gente finalizar, eu tenho um conteúdo muito legal. Fim de semana, não tem como eu não falar sobre praia, sobre prática de modalidade esportiva, sobre a prática de conservação ambiental, e nenhuma empresa é melhor que essa do que a Asboa. Então, libera o vídeo da Asboa, por favor, sobre um projeto social incrível que eles têm lá na Praia do Olho d'Água, por favor. Olá, gente, tudo bem? O Vem com a Mirna veio na Praia do Olho d'Água te trazer muitas novidades. Eu estou aqui com o Rogério Verde, vice-presidente da Asboa, aquela associação que eu sempre falo aqui, cuida da conservação das praias, mas também cuida da modalidade prática, na verdade, da prática da modalidade surf bodyboard. Existe um projeto muito legal e muito interessante, que é sobre a fabricação de pranchas com uso de garrafa pet. Maneira melhor de conservar o ambiente não há, Rogério. Então, como funciona esse projeto se as pessoas quiserem contribuir com ele? Bacana, Mirna. Esse projeto a gente conseguiu aprovar ele em 2019, junto à Embaixada Suíça. É um projeto que já foi feito pela primeira vez em Floripa e tal, e a gente trouxe para cá para o Maranhão e conseguimos descrever ele. E ele consistia em confecção de pranchas de garrafa pet para alunos da rede pública de ensino. E aí foi um sucesso, a gurizada se animou muito, que quando a gente chega na escola, que a gente começa a falar da modalidade surf, bodyboard, e associar isso com a confecção de uma prancha, os alunos simplesmente ficam fascinados. E a gente vai tentando envolvê-los nessa questão da prática ambiental. Então, além de prática de modalidade esportiva, também temos a questão da incentiva a projetos sociais com crianças. Rogério, muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau. Gente, é isso. Conservação da prática da modalidade, conservação ambiental e prática da modalidade ao ar livre. Então, assim, flexibilidade de horários. Hoje a gente já tem essa liberação maior nas praias. Leva tua máscara, usa teu álcool em gel, mas não deixa de se exercitar. As Boas está à tua disposição. Praia do Olho d'Água, no Pico das Boas, procura o pessoal lá que eles vão te ajudar. Zé, quero muito agradecer aos meus parceiros, a Pé de Anjo, a Adele Pereira, que é a minha maquiadora, a minha manicure, que é a Bianca Beauty, né? E Estúdio Márcia, que são as pessoas que cuidam da minha estética, pra eu estar aqui cada vez mais bela pra vocês. Correto. Obrigada. Até quarta-feira, gente. E aí